Bom, meus amores, a aula de hoje vai ser sobre sinais gráficos, tá? Presente no livro de vocês, na página 32, tá bom? Eu trouxe esse textinho aí pra que vocês possam identificar alguns sinais gráficos presentes nesse texto, tá bom? Esse texto é de Eurico Santos, tá? E ele diz... O cão comeu as maçãs de Lívia. O pior é que ela gostava tanto do puguento, que se chamava babar, que nem ligou para o dinheiro perdido e foi-se embora a brincar. Ah, Lívia! Bom, aí vocês já podem ver que tem alguns sinais gráficos, mas vocês se perguntam... É... Que, Jéssica, eu já reconheci alguns, mas e os outros? Bom, os sinais gráficos geralmente indicam a pronúncia correta de uma palavra, mas quais são eles? A gente vai ver agora. Então, é o acento agudo, acento circunflexo, tio, hífen, cedilha, o apóstolo, tá? A gente vai ver um pouquinho de cada um, tá bom? O acento agudo, ele indica a pronúncia aberta das vogais. Eu vou sempre trazer o acento aqui nesse quadradinho, tá? Pra vocês identificarem. A tia Jéssica sempre fala que quando ele fala, indica a pronúncia aberta das vogais. É quando a gente abre a boca pra pronunciar aquela vogal, tá? Exemplo, açúcar, cajá, José, vovó, tá? O acento circunflexo indica a pronúncia fechada das vogais A, E e O, tá? Quando essas palavras A, E e... Quando essas letras A, E e O vêm acentuadas com acento circunflexo, indica a pronúncia fechada. E a tia Jéssica sempre diz que essa pronúncia fechada é quando a gente não abre tanto a boca pra pronunciar essas vogais, tá bom? Por exemplo, lâmpada, suflê, cômodo. O tio indica o som nasal das vogais A e O, exemplo, mãe, cartões, tá? Lembrando que som nasal, o som sai pelo nariz. A tia Jéssica já falou sobre isso. O hífen une palavras diferentes formando um só, separa a sílabas ou liga pronomes a verbos. Como ele une palavras diferentes formando um só? Por exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei aí, beija flor. Eu tenho duas palavras diferentes. A primeira, beija, e a segunda, flor. São duas palavras diferentes. Mas, ao utilizar o hífen, eu posso formar uma palavra só, tá? Beija flor, que é um passarinho, tá bom? O hífen também é usado para separar sílabas. Quando eu peço, separem as sílabas da palavra peteca. Aí vocês vão lá, pé, hífen, né? Que eu chamo de tracinho. Té, que é o outro tracinho, que é o hífen e o cá. E também liga pronomes a verbos. Nesse caso aqui eu coloquei aperteios, o exemplo. O verbo é apertar, tá? Que ele foi conjugado, apertei. E o pronome, os, certo? Cedilha. O cedilha aparece embaixo das letras C, tá? Da letra C, perdão. E dá a ela o som de S antes das vogais. A, O, O, U. Exemplo. Paçoca e criança. O apóstrofo indica a supressão, que é supressão. A eliminação de uma letra, de uma palavra, tá? Um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando eu coloco gota d'água. A letra E, de D, foi suprimida. Ou seja, ela foi eliminada. Aqui era para ser gota d'água. Mas existe o apóstrofo exatamente para eliminar a letrinha E. Então a gente, utilizando o apóstrofo, eliminou. Tá? Bom, por enquanto é só, tá? Vamos tirar dúvidas no WhatsApp e também responder a atividade hoje.